Olá minha gente, muito bem-vindo, você que está comigo aqui no canal, este sábado da 33ª semana do tempo comum veio aprender o salmo responsorial, o salmo do dia, o salmo responsorial 9, cantarei de alegria Ó Senhor, pois me livrastes, a tonalidade gente está em Ré maior, tá bom? Não está difícil de cantar, se tiver alto o tom, você abaixa, canta em Dó maior, tá bom? Tenho uma tonalidade confortável também, tá certo? Vamos lá? Vem comigo então, no meu abandona, fica aqui comigo Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes A assembleia, bora? Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes A primeira estrofe A primeira estrofe Perante a nossa face A terceira e a última estrofe Os mãos saíram, os mãos saíram do buraco que o cavar Os próprios laços foram presos, trouxemos fãs Mas o pobre não será sempre esquecido Minha fã, minha fã, a esperança A primeira estrofeira, a segunda estrofeira, o momento do salmo responsorial Eu aguardo você amanhã para mais um vídeo aqui no canal da Val Aproveita e se inscreve, tá bom? Beijos, tchau! São momentos de graça e luz O momento se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O amor se entende